Tchau, Renato E aí, Christian Christian, estamos aqui com o Paulo Poyan Um grande abraço para você Você fez falta aqui, viu? Grande abraço, estamos juntos Paulo está animado Vai chegar a vitória no dia 6 Estamos juntos, hein? Um abraço Um abraço, Christian Tchau, tchau Até amanhã, nove da manhã É isso aí Até amanhã, um abraço Tchau Valeu Valeu, um abraço, cara Tchau, tchau Fique com Deus